NGBN não para, inauguração da jiqueirinha aqui em Lopes Olha a preta que eu achei, de novo né preta Meteu uma base bem suave né Menininha né Co da pele né Toda marronzinha, toda chocolate né Bom bom E aí gostou da inauguração? Gostei mas eu acho que tá cheio demais É porque o espaço é pequeno né Sim, mas eu tô bebendo, tô feliz E a cerveja tá super gelada, o atendimento foi legal Foi bom, foi bom E aí você vai dar aquela caixinha, afugação Que? Tô dando nem pra mim, olha pros outros Preta, eu vou fazer uma brincadeira, um jogo rápido contigo Seu nome? Suane Casado ou solteira? Solteira Pique seu dinheiro? Pique Praia ou bronze? Bronze Marido delas? Meu Você é muito invejada? Talvez Casa ou hotel? Hotel Tipo de homem? Gostoso, simpático, moreno Tipo de bebida? Cerveja Cerveja, só cerveja? Só zega pagodinho na veia Cria ou criada? Cria Mora onde? No Morisonte Muito obrigado Preta Beijo pra vocês Esse é o novo quadro da NGV News Jogo rápido Joga pra lua que é sucesso Obrigado Preta